Boa tarde, estamos saindo do workshop, foi muito produtivo, abordou algumas questões que a gente ainda estava meio que com algumas informações sem nenhuma base mais sólida e as pessoas que vieram trouxeram algumas informações mais sólidas do mercado, mercado futuro, o que foi muito interessante a questão dos grãos, formação de preço e é muito produtivo quando consegue alguns pontos que sejam para dentro da porteira e para fora da porteira, que abrange não só a parte técnica, mas a parte global do negócio como um todo. Eu agradeço, muito obrigado.